Vai! Toma! Vai! 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 Celine Dion! É! Me! Vai! 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 DJ Hunter significa DIFERENCIAR! DJ Hunter, avisa! Pode avisar! Deus é bom sempre, nunca me abandonou Obrigado meu senhor, sou mais que um vencedor Obrigado meu senhor, sou mais que um vencedor Obrigado meu senhor Sou muito grato a minha família Minha coroa, meu pai, minhas irmã Como sempre o amor da minha vida Que hoje é meu maior fã Acompanha lá no Instagram Tá comigo no dia a dia Esse sim é de verdade Tô correndo do simpatia Amigo inteiro, já tinha vários desses Mas tudo isso é normal Acabou a grana, acabou a fama Ninguém foi me ver no hospital Lá na UTI O câncer eu venci Lá na UTI Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui Deus é bom sempre, nunca me abandonou Obrigado meu senhor Sou mais que um vencedor Sou mais que um vencedor Obrigado meu senhor O Pikachu voltou O Pikachu voltou Obrigado meu senhor Obrigado meu senhor Sou muito grato Sou muito grato a minha família Minha coroa, meu pai, minhas irmã O meu sobrinho é o amor da minha vida Que hoje é meu maior fã Acompanha lá no Instagram Tá comigo no dia a dia Esse sim é de verdade Tô correndo do simpatia Amigo inteiro, já tinha vários desses Mas tudo isso é normal Acabou a grana, acabou a fama Ninguém foi me ver no hospital Lá na UTI O câncer eu venci Lá na UTI Hoje eu tô aqui 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 Deus é bom sempre, nunca me abandonou Obrigado meu senhor Obrigado meu senhor Sou mais que um vencedor Obrigado meu senhor 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 Olá